No episódio anterior, eles venceram a batalha, mas não venceram a guerra! Eu capturei um dos aventureiros! Muito bem, gente! Na aventura de hoje, o Super Gafanhoto sumiu! E os aventureiros heróis estão procurando por ele! Eu não encontro o Super Gafanhoto em lugar nenhum! Eu tô achando que ele sumiu! Será? A gente precisa encontrar o Super Gafanhoto! Achei! Achei! Encontrei ele aqui! O Super Gafanhoto! Super Foca, esse não é o Super Gafanhoto! Não? Esse aí deve ser o Super Morcego! O Batman! Que legal! Eu adoro o Batman! Ele é um morcego de verdade! É... É... Morcego? Sim! Calma! É de brinquedo! Não é de verdade nada! Ah, tá! Bom, vamos continuar procurando o Super Gafanhoto! Sim! O Gafanhoto adora grama! Super Foca! O que foi? Encontrou? Encontrou? Olha o que eu encontrei! Uma planta! Isso não é uma planta! Presta atenção! Faz parte da roupa do Super Gafanhoto! É verdade! Ele usa isso daqui pra deslizar na grama! Sim! Então já é uma pista! Sim! Vamos continuar procurando! É! Só espero que ele não esteja em perigo! É verdade! Socorro! 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 Me solta! Me tira daqui! Não! Você foi capturado! Você vai ver quando o Super Foca souber! Ele vai vir aqui e vai te dar uma lição! Eu sou um tubarão! E eu como focas! Me tira daqui agora! Fique tranquilo, Super Gafanhoto! Eu tenho um plano para você! Um plano? Sim! O que será que esse vilão está armando? Eu vou libertar você da prisão! Ai, que bom! Mas eu vou te transformar em um vilão! É claro que não! Eu nunca vou ser vilão porque eu sou um super-herói! Você vai se transformar no aventureiro barata! Barata não! Barata não! Barata não! É gafanhoto! Mas vai se transformar em uma barata! Ou você prefere que eu transforme você em uma lesma? Não, não! Pensando bem, barata tá bom, né? Barata, rato ou lesma? Qual você quer? Espera aí que o rato... Não, barata! Vai barata mesmo! Vai de barata! Então prepare-se! E agora? Você vai se transformar no aventureiro barata! E vai derrotar os aventureiros heróis pra mim! Eu nunca vou trabalhar pra você! Nem barata, nem gafanhoto, nem rato, nem bicho nenhum! Você vai! Porque você está capturado! Você não tem escolha! Prepare-se para o meu poder! Habilidade especial! Transformação! Eu virei um baratão! Deu certo! Agora, super gafanhoto ou melhor, super baratão! Você está livre para encontrar os aventureiros! Eu posso ir embora? Sim! Pode encontrar os seus amigos! Você vai ver! Eu vou contar tudo por super foca! Vai! Vai embora! Ele só não percebeu uma coisinha! Ele virou um aventureiro barata! E quando ele encontrar os aventureiros, ele será atacado pelos aventureiros! Porque os aventureiros vão achar que ele é um vilão dos meus! E aí, eles vão fazer uma batalha épica! Eu só espero que ele consiga derrotar aquele super foca! Até que é gostoso isso aqui! Super gafanhoto! Cadê você? Super gafanhoto! Não abandona a gente! Gafanhotos adoram grama e coisas verdes! Ele tem que estar por aqui! O que é que tem a sua babá? Super foca! Não é minha babá! É a barata! Eu não estou procurando uma barata! Eu estou procurando o super gafanhoto! É a barata! Barata! Está para sair de cima de mim! O quê? É uma barata! Uma barata! Cadê? Barata! Cadê? Atacar! Peraí! Isso! Peraí! E mais agora um ataque esmagador! Voltou! Derrotamos a barata! Você é meu herói! Esse vilão é um monstro do Tubarão Papão! O quê? Está de pé aí! Apaga aí! Apaga aí! Apaga aí! Pegue aí! Isso! Fica aí agora para sempre! Seu vilão malvado! E avisa ao seu chefe Tubarão Papão que nós vamos encontrar ele! Vamos embora, serei aquática! Hã! Eita! Eita! Gente! Não é fácil ser barata, hein? Super gafanhoto! Super gafanhoto! Cadê você? Super gafanhoto! Ele deve estar por algum matinho! Será? Sim! Serei aquática! Oi! Você viu o tamanho daquela barata? Eu vi! Ela era gigante! Eu fiquei com muito medo dela! Não precisa ter medo! Porque eu estou aqui para salvar você! Barata! Barata! Calma, serei aquática! Calma! Se aparecer uma barata aqui, eu protejo você! Porque eu sou o herói mais corajoso do mundo! Eu não tenho medo de nada! Super gafanhoto! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Barata! Barata! Calma! De novo a barata! Não, não, não! Prepare-se para a batalha! Não, não, não! A habilidade especial! Ataque da boca esmagadora! Calma! 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 É isso aí! E eu ainda puxo sua anteninha! Aaaaaaah! 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 Venci a batalha! Eba! E pode falar para o Tubarão Papão que o próximo será ele! Vamos embora! Vamos lá! Tomara que ele pegue o Tubarão Papão com essa energia toda! Ei! Super Foca! Sou eu! O Super Gafanhoto! O quê? Sim! Não está me reconhecendo? Você está chamando o nosso amigo Super Gafanhoto de barata? Não! Prepare-se para a batalha! Ele está de nao! Ele está de nao! Patinha! Eita, rapaz! Essa aqui parece a patinha do Super Gafanhoto! É mesmo! Eu nunca vi uma barata com seis patas! Toma isso que é um vilão malvado! Agora sim vencemos a batalha! Mas virão tambor mesmo, né? Como é que eu vou falar pra ele que eu sou o super gafanhoto? Meu plano está dando certo! Ai! Ai minha barriguinha! Peraí, peraí! Isso é horrível! Que gosto de gafanhoto! Prefiro uma foca! Super gafanhoto! Cadê você? Ih, sereia aquática! Oi! Tem uma prisão aqui, olha! Tem uma prisão? Sim, parece aquelas que a gente encontra na Floresta do Perigo! Sim! Nossa, mas parece que conseguiram fugir! Olha aqui! Destruíram a prisão! Super foca! Que foi? Olha o que eu encontrei! O quê? Cadê? Cadê? Ah, caveiras! 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 Eu não estou falando da caveira! Eu estou falando do capacete do super gafanhoto! Você encontrou! Tu, 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 tu... Sim, eu encontrei! Tu, 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 tu... Tu que é? Tu, tu, tu... Tu, tu... Tu que, tu cano? Tu, tu... 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 Calma! Eu vou me esconder! Calma! É só uma pantufa! Pantufa? Sim! Igual essas aqui que eu coloco? Sim! Tem certeza? Tenho! Deixa eu dar uma olhadinha! Será que não é um tubarão? Sim, é um tubarão de pantufa! Mas será que ele morde? Não, é uma pantufa! Mas será que é um tubarão de verdade? Essa pantufa logo! Tá bem, eu tô indo! Peraí! Mas e se for um... Super foca! E se for um filhotinho de tubarão? É de mentira! É porque tubarões comem focas! Você sabe disso! Tá bom, agora eu pego! E tubarão é a minha fraqueza! Peraí! Ah! Tá me atacando! Tá me atacando! Ele tá me mordendo! Calma! É fofinho? É, é uma pantufa! Que legal! Tem até rabinho! Olha aqui! Que legal! É uma pantufa de tubarão! Sim! Deixa eu testar pra ver como é que fica! Uou! Quer saber de uma coisa? Vou trocar de pantufas! Essa daqui é mais fofinha ainda! Olha só! Mas agora você vai virar um super tubarão! Não, é pior! O tubarão vai comer o meu pé! Me salva! Me salva! Me salva! É uma pantufa! E pantufas não mordem? Não! É melhor tirar isso aqui? É! Porque eu não gosto nada de tubarão! Deixa aí! Sereia aquática! Oi! Eu sei quem é o dono dessa pantufa! Quem é? Tá escrito aqui, olha! Se você encontrar essa pantufa, devolva para o dono! Tubarão papão! Essa pantufa é do chefe dos vilões! E você colocou ela! Sim, mas não tem chulé não! Ah, não? Até que ele tem o pezinho cheiroso! Sim! Mas ele deve ter comprado isso aqui lá na lojinha dos vilões! Será? Mas peraí! Encontramos uma pantufa do tubarão papão! E o capacete do super gafanhoto! Então, o tubarão comeu o super gafanhoto! Perdemos o nosso amigo pra sempre! Eu não acredito nisso! Perdemos o aventureiro verde! Ele de super gafanhoto era tão inteligente! E agora ele se foi para sempre! Amigos, o que que tá acontecendo? Ué, você não sabe? Não! O super gafanhoto sumiu para sempre! Para sempre? Sim! E agora ele foi embora para todos sempre! Porque o tubarão papão comeu ele! Eu não acredito! Chore com a gente! Ele era tão verdinho! Tão fofinho! Esse tubarão papão! E agora o que será da gente sem o super gafanhoto? Eu não sei! Eu não sei! Que triste! Você... Você... Antena de barata! Olho de barata! Pata de barata! Não, isso aqui parece do super gafanhoto! Mas isso aqui é do gafanhoto! Parece de barata! Não, não! Barata não! Outra pata de barata! Pata de barata? Sim! Olha aqui! Olha! Pata de barata! Então, você é uma! O quê? Barata! Cadê? Cadê a barata? Atacar! Isso! E quando? Isso, 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 de novo, até que essa pantufa é fofinha, né, haha, vencemos, toma isso, super foca, oi, dá um tempinho aí, que que foi? Eu sei aonde encontrar o super gafanhoto, o super gafanhoto? Sim, você sabe onde encontrar, é claro que eu sei, e você vai ajudar a gente, seu vilão malvado, que mané vilão malvado, se você não falar a verdade, a gente te pega assim, e assim, e assim, e assim, e assim, eu espero que você esteja falando a verdade, porque senão eu vou te vencer assim, e assim, e toma isso, e mais isso, e isso, e isso, e isso, e isso, e pega mais isso, pega ele, E mais isso, e mais isso, e mais isso, e mais isso, vai embora barata, sua feia! Vo, 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 você sabe que eu não sou barata, né? Você é sim! Claro que não, Tenequat, eu sou o super foca! Barata sou eu, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele! Ih, rapaz! Eu espero mesmo que você saiba onde está o super gafanhoto! Então vocês vão lá procurar o super gafanhoto, que eu vou procurar o tubarão papão! Boa ideia! Tchau! Mas ô, ô, Cine Aquática, se você encontrar o tubarão, devolve pra ele, né? Ah, é verdade! Isso é dele! Fica com o mundo super gafanhoto! Tá bom, tchau! Tchau! Eu espero que você esteja falando a verdade! Eu também, né? Porque senão eu vou... Vamos procurar agora o super gafanhoto juntos! Super foca! Eu vou te levar até onde está o super gafanhoto! Eu espero que isso seja verdade! Vamos lá! Acho que tem alguma coisa errada aqui! De onde saíram essas botinas? Agora sim! Agora sim! Vamos procurar o super gafanhoto juntos! Eu vou te levar lá! Isso! Até o super gafanhoto! Isso! Olha ele aqui! Não, ele não está aqui não! Ele não está aqui não, acho que você está confundindo! Olha pra cá! O que foi? Ah! O monstro! O monstro! O monstro! Super foca! Eu estou, desde o começo desse vídeo, tentando te falar que eu sou o super gafanhoto que foi transformado nesta baratona por aquele tubarão, papão! E você! Por que você não disse antes isso? Ah! 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 Eu tentei! Mas espera aí, espera aí! Quer dizer que o tubarão papão transformou você, super gafanhoto, em uma barata? Sim! Olha só! Nossa! É o aventureiro barata! O novo herói do nosso time! Você tem que passar no teste para saber se pode ser um aventureiro. Faz a foca! Faz a foca! Faz a foca! Faz a foca! Com todas as patinhas! E tem que abaixar o capacete! Faz a foca! Você passou no teste! Agora você é o novo aventureiro! O super barata! Mas não quer ser barata não! Não? Não! Eu quero voltar a ser gafanhoto! Tem certeza? Pera aí! Eu preciso acreditar que você é o super gafanhoto! Deixa eu testar aqui um negócio! Me dá isso daqui! É o capacete da barata! Sim! E agora coloca esse daqui! Pera aí! O que aconteceu? O que é que tá acontecendo? Uma barata! Uma barata! Ah, não! Não deu certo! Uma barata! Olha aqui! Tem uma barata na minha mão! Cara de barata! Cara de barata! Super gafanhoto é você! Não! Eu sou uma barata! Não! Olha só! Você voltou a ser o super gafanhoto! Ih, que legal! Ou melhor... Quase todo super gafanhoto! Eu acho que você vai ter que derrotar o tubarão pra pão! Sim, mas sobrou a máscara da barata! Pelo menos agora ele nunca mais vai transformar os outros aventureiros em barata! Ah, olha aqui o que eu faço! Olha aqui! Pronto! Sua barata nojenta! Ah! Tá pra lá! Agora eu só espero que a sereia aquática encontre o tubarão papão e dê uma lição nele! Eu também, que eu quero minha patinha de volta! A essa altura, meu plano infalível já deve estar dando certo! Tubarão papão! Prepare-se para a batalha! Ei, peraí, peraí! Não! Ei, peraí! 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 Ai, ai, ai! 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 Habilidade especial! Grito da sereia! Preciso sair daqui! Você nunca vai escapar daqui! Eu vou chamar o Super Foca! Ué! Que onda é essa que tá vindo? Essa não! Ele escapou de novo! Ué! Tubarão papão! Você esqueceu as suas pontufas! Ah, muito obrigado! Essa daqui foi mamãe que deu! Não, eu ia falar! Ué! Não! Volta aqui! E aí Eu vou chamar Vou chamar E aí Eu vou principal Não, eu vou använda Eu vou装 historian Seja tão pronto Eu vou falar